Bom gente, então vamos lá fazer aqui o nosso bolinho na panela Vou começar misturando dois ovos Três colheres de açúcar, pode ser açúcar cristal ou açúcar refinado também, não tem problema 50 ml de óleo, óleo vegetal da sua preferência Agora eu vou mexer bem aqui com o fuê esses primeiros ingredientes líquidos Bom gente, agora que eu dei uma batidinha aqui com esses primeiros ingredientes Eu vou estar colocando aqui também 50 ml de leite integral Mexo mais um pouquinho E agora eu vou estar começando a colocar os ingredientes secos Eu tenho meia xícara de farinha de trigo, xícara de chá Essa xícara aqui é uma xícara de 200 gramas E tenho também três colheres de cacau em pó Esse aqui é o cacau puro, tá gente? 100% porque assim o bolo não fica muito doce Se não tiver, vocês podem usar o achocolatado Mas eu acho que fica melhor com o chocolate, o cacau em pó Se vocês não tiverem puro e achar que fica muito amargo Vocês podem usar 50% cacau Agora que eu já bati, já misturei esses ingredientes Eu vou colocar um pouquinho de fermento em pó Eu tenho aqui mais ou menos meia colher de chá Não precisa ser uma colher muito cheia porque é um bolinho bem pequenininho Então não tem necessidade de colocar uma colher muito cheia Aí eu vou estar aqui peneirando o meu fermento E vou colocar um pouquinho de bicarbonato Bem pouquinho, tá gente? Não chega nem a ser a quantidade do fermento É só um pouquinho mesmo pra esse bolo ficar também... Ai meu Deus do céu Ficar mais escurinho também Então agora é só misturar tudo Ingredientes todos misturados Eu agora vou trazer aqui a minha panela pra mostrar pra vocês, tá? Que eu vou colocar esse bolo pra poder assar aqui na boca do meu fogo Ela é bem antiaderente, ela não gruda Mas por segurança eu vou passar um pouquinho de desmoldante Se vocês não tiverem e quiserem fazer esse bolo Vocês podem colocar manteiga Essa panela aqui não gruda porque eu já fiz outras receitas nela E ela realmente não gruda Mas por segurança pra mim poder não ter surpresa Eu passei um pouquinho de desmoldante E agora eu vou colocar minha massa Aqui dentro da minha panela Esse bolo aqui também se faz na frigideira Só que hoje eu quero que ele fique um pouquinho alto E a minha frigideira é muito grande Aí eu decidi fazer na panela Você pode fazer na panela ou na frigideira Gente, a coisa importante pra essa receita é a tampa, tá? Ela tem que encaixar bem aqui Bom, gente, olha, o meu bolinho tá pronto Ficaram mais ou menos 15 minutos Porque a minha panela é um pouquinho pequena Então o bolo ficou um pouco mais alto Tá bem preto, olha, porque eu coloquei o bicarbonato Então não ficaram só 10 minutos, tá? Dependendo também do tamanho da panela ou da frigideira que vocês fizerem Vai determinar o tempo de cozimento desse bolo Meu bolo de panela tá prontinho E com certeza ficou uma delícia Olha, pretinho, né, gente? Olha, gente, que facilidade que esse bolo saiu Vocês estão vendo? Olha, vocês podem fazer também numa frigideira Ficou um tamanho perfeito esse daqui Agora, se quiser, é só colocar um molho Uma calda de chocolate, de brigadeiro O que vocês quiserem Mas esse bolinho aqui eu vou usar pra mim poder fazer Um bolinho pequenininho pra o dia dos namorados Que nós estamos na semana do dia dos namorados Então eu vou aproveitar essa massa Adorei Façam, porque eu tenho certeza que vocês também vão gostar Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, podem fazer, dá super certo É só vocês terem uma panela Ou uma frigideira antiaderente Mas vocês, por segurança, passam aí uma manteiguinha Ou um desmoldante Que eu tenho certeza que vai dar super certo Uma beijoca Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo